Tem alguns times do passado que acabam ganhando apelidos e ficam parecendo mais com o nome de banda do que de alguma equipe de futebol, né? E no vídeo de hoje, então, a gente vai falar de 5 esquadrões que ficaram marcados por apelidos marcantes, começando com os Galácticos. Porque esse é um dos apelidos mais populares de todos os tempos, né? O Real Madrid que surgiu ali no começo dos anos 2000. O começo da história desse clube remonta dos anos 90, quando o Real Madrid foi construindo uma base que seria muito vitoriosa no final daquela década, ganhando Champions League em 98, depois em 2000 e em 2002. Dá pra dizer que os primeiros galácticos daquele time foram o Raul Gonzalez, um canteirano da base do Real Madrid, certo? Que surgiu por lá em 94. E o Roberto Carlos, lateral esquerdo brasileiro histórico, que tinha sido contratado da Inter de Milão em 96. O Roberto Carlos até hoje é considerado por alguns como o maior lateral esquerdo da história, né? E o Raul, um senhor atacante que foi artilheiro de muita coisa na carreira, inclusive era o maior artilheiro da história do Real Madrid até o Cristiano Ronaldo passar ele. Esses dois caras não chegaram por lá com status de estrelas mundiais, mas foram conquistando com o tempo, né? As primeiras contratações realmente bombásticas, né? Que formaram os galácticos começaram lá no ano 2000, quando o Real Madrid consegue fazer uma coisa incrível no mercado, que foi quebrar o recorde de transferência mais cara da história pelo Luiz Figo, que jogava no Barcelona. A gente já contou bastante dessa história no vídeo de jogadores que foram jogar em rivais, né? Mas acontece que uma transferência daquele jeito faz com que basicamente tudo seja possível, né? Pô, se tu tirou um craque do nível do Figo, do teu maior rival, amigo, quem é que tu não vai conseguir contratar? Em 2001, o Florentino Pérez mostra que não tava pra brincadeira e vai lá na Juventus buscar um craque em ascensão, Zinedine Zidane. O valor? Cerca de 76 milhões de euros fazendo do Zidane o jogador mais caro do mundo na época. E aqui uma observação, na temporada 2001-2002, o Real Madrid ganha a Champions League com esses caras aí que eu falei até o momento, beleza? Inclusive, o gol do título é um golaço de placa do Zidane na final contra o Bayern Leverkusen. Porém, não dá pra considerar que até 2002 realmente eram os Galácticos já, porque faltavam duas peças que ainda estavam chegando no Real Madrid. Em 2002, o cara que era simplesmente a maior estrela do futebol mundial na época, Ronaldo Fenômeno, depois daquela Copa, né? E em 2003, pra fechar com chave de ouro, o Real Madrid fecha então com o David Beckham, o jogador histórico do Manchester United, campeão de tudo por lá. E aí, com essas contratações, tava formado o que a gente considera hoje que é o time dos Galácticos. Três caras contratados, que ganharam bolas de ouro, né? Foram eleitos os melhores do mundo aí. E um cara que era um furacão midiático, né? Na figura do David Beckham. Só que aqui vem um ponto que vai diferenciar os Galácticos dos próximos times dessa lista, né? O fato de que eles formaram um esquadrão histórico, que chamaram muita atenção, que a gente lembra até hoje, porém, que não foi bem sucedido dentro de campo. Essa montagem de elenco foi considerada um fracasso, porque eles não conseguiram ganhar nada de relevante. Nenhum campeonato espanhol, e muito menos uma Champions League. Se você procurar, existem fotos maravilhosas, né? Tipo, de uma barreira, por exemplo, com quatro desses caras. Que a gente olha a foto e fala, nossa, os bichos jogaram juntos ao mesmo tempo, nos seus auges, assim, saca? E tem lances que eles protagonizaram também, que eram muito bonitos, né? Afinal, era muito talento dentro de campo. Agora, aquele time nunca conseguiu atingir o seu potencial gigantesco, e acabaram virando um enorme exemplo do que não fazer no futebol, né? Às vezes você contratar estrelas demais, principalmente se a maior parte delas são para o lado ofensivo do seu time, né? Pode ser que não dê assim tão certo, né? Ah, e vale ressaltar que um dos treinadores que teve aí a moral de treinar esse time dos Galácticos foi nada mais, nada menos do que Vanderlei Luxemburgo. Exatamente, o povo fechou. E se a gente falou de um esquadrão histórico do Real Madrid que não deu certo, o próximo da lista também é do Real, mas é o contrário, né? Foi altamente bem sucedido. E esse time emblemático do Real Madrid é muito especial, porque se outras equipes dessa lista, incluindo os Galácticos, foram formadas aí com a contratação de grandes jogadores, né? Nesse timaço dos anos 80 que o Real montou, apelidado de La Quinta del Buitre, o segredo foi a revelação de jogadores da própria base do Real Madrid. Mais precisamente, cinco atletas que estavam indo bem no Real Madrid-Castilla, e aí quando subiram para o time principal, acabaram formando ali um time histórico. E os cinco caras eram Miguel Pardesa, Manuel Sanchez, o Michel, o Martim Vasquez e o Emílio Butraghenho, que era a grande estrela desses cinco da base, né? Mas você deve estar se perguntando por que o apelido de La Quinta del Buitre. E a gente vai explicar em dois pedaços. La Quinta, de acordo com o próprio jornalista que cunhou o termo, né? Tem relação com o fato de que lá para os anos 80, estavam começando a se popularizar os carros com a quinta marcha. Então era sinônimo de grande velocidade. Aí ele juntou isso com o fato de que eram cinco jogadores da base do Real Madrid que estavam subindo, certo? E cravou então que era La Quinta, né? A Quinta, os cinco, né? Digamos assim. E o Del Buitre? Bom, Buitre era o apelido do Butraghenho, a grande estrela desses cinco da base aí, certo? Então numa tradução livre, era como se fosse os cinco do Butraghenho. Mas nem só de jovens da base se faz um time, né? E eles tiveram companhia de outros jogadores aí mais experientes do Real Madrid, incluindo o mexicano Hugo Sánchez, que foi o verdadeiro metedor de gol dessa equipe, né? Fazendo mais de 200 gols aí pelo Real Madrid. E sendo artilheiro do Campeonato Espanhol em quatro temporadas diferentes pelo Real. E se hoje a gente conhece o Real Madrid como um grande Papa Champions, né? O rei da Champions League. Naquela época, esse esquadrão começou a ser vitorioso num nível abaixo, né? Na Copa da UEFA. Essa competição que hoje é chamada de Europa League foi vencida por La Quinta del Buitre na temporada 84-85. Uma final que eles ganham em cima do Videoton. Parece nome de programa musical da MTV das antigas, mas na real era o nome de um clube da Hungria, beleza? E na temporada seguinte, eles conseguem o bicampeonato da Supercopa da UEFA, incluindo o mata-mata contra o Borussia Mönchengladbach, em que eles perdem o jogo de ida por 5x1, mas conseguem reverter, metendo um 4x0 no jogo de volta, né? Só que La Quinta del Buitre não ficaria marcada na história do Real Madrid pelas Copas da UEFA que levantaram. E sim pelos títulos espanhóis. O primeiro vem em 85-86, quando o Real Madrid foi campeão com mais de 10 pontos de vantagem pro segundo colocado. E com o Hugo Sánchez, o artilheiro mexicano, sendo o artilheiro da competição com 22 gols. Em 86-87, vem o bicampeonato consecutivo do espanhol, com o Hugo Sánchez mais uma vez artilheiro, dessa vez 34 gols pra ele. Em 87-88, Real Madrid tricampeão consecutivo, novamente com 10 pontos de vantagem pro segundo colocado, e novamente com o Hugo Sánchez artilheiro do campeonato. Em 1988-89, novamente o Real Madrid ganha o campeonato espanhol, 4 consecutivos, só que dessa vez com uma grande diferença, né? O Hugo Sánchez tava um pouquinho mais quietinho e fez só 27 gols em La Liga. E aí ficou em segundo na artilharia, não foi o artilheiro, né? Péssima temporada do Hugo, cara. Mas tudo seria encerrado ainda com a chave de ouro, que foi a quinta liga consecutiva, dessa vez a melhor de todas. O Hugo Sánchez, artilheiro da competição de novo, com 38 gols, ajudando o Real a fazer história, marcando 107 gols naquela edição do campeonato espanhol. E o interessante é que a equipe de La Quinta del Buitre foi treinada por vários caras diferentes, né? Começou com o Alfredo de Stefano, que foi o responsável por trazer esses 5 jogadores da base do Real pro time principal. Depois passaram Amâncio Amaro, Luiz Moloni, Léo Benhacker, que foi o cara que ganhou mais títulos aí com essa equipe, né? E o John Toshac. Ao todo, durante a década de 80, esse time do Real Madrid foi responsável por 13 troféus pro clube, sendo eleito aí pela France Football como o melhor esquadrão daquela década, mesmo sem ter conseguido ganhar uma Champions League. E sabe qual time que foi responsável por encerrar a dinastia de La Quinta del Buitre na Espanha? É o próximo item da lista. Outro esquadrão histórico do futebol espanhol que recebeu um apelido como esse foi o Dream Team, o Barcelona dos anos 90. A gente já abordou bastante sobre essa equipe em dois vídeos aqui do canal, um que a gente fala sobre o DNA do Barcelona e outro que a gente fez todo especial sobre o Johan Cruyff, que era o treinador daquele Dream Team, o time dos sonhos. Cruyff foi um revolucionário do futebol e responsável por montar esse timeço do Barcelona, que numa época em que a limitação de contratar estrangeiros era muito maior, né? Contratou aí um cara que caiu como uma luva no time, o Laudrup, o meia dinamarquês, principal armador da equipe, que chegou em 89, mesmo ano da chegada do Ronald Koeman, né? Que era um zagueiro, um defensor muito técnico. Já o búlgaro Stoichkov chega em 1990 e se torna um dos principais atletas daquele time, vencendo até mesmo uma bola de ouro, né? Enquanto esteve no Barcelona. E o primeiro resultado começa a aparecer justamente na temporada 90-91, quando esses caras já tinham chegado e eles conseguem interromper, então, o ciclo de vitórias de La Quinta del Buitre, do Real Madrid, né? E vencem o campeonato espanhol. O time começava a dar certo, mas além dessas contratações aí, outros jogadores estavam junto na equipe, né? Incluindo alguns da base do Barcelona e outros aí contratados de times espanhóis, numa mistura que o Cruyff foi fazendo com apenas um requisito, né? Todo mundo tinha que saber tratar bem a pelota. Era o caso do Pepe Guardiola, do Baqueiro, do Beguirinstein, um conjunto de jogadores que foi responsável por emplacar mais uma pequena dinastia no campeonato espanhol. Porque depois do Real ganhar cinco vezes consecutivas, o Dream Team do Cruyff ganhou quatro, entre 1991 e 1994. E no meio desse período, ainda veio a grandiosa conquista da primeira Champions League da história do clube, em 1992. Esse time também teve, por um curto período de tempo, o gênio Romário, né? Que só aumentava ali a quantidade de talento por metro quadrado dentro de campo. E a gente sabe que o Cruyff deixou com esse Dream Team, não só uma equipe pra ser lembrada, mas toda uma filosofia na qual o Barcelona foi se basear aí nas próximas décadas lá no clube, né? Recomendo bastante o vídeo que a gente fez sobre o Cruyff, tá bem maneiro. Se você não assistiu aí, fica a recomendação, beleza? Agora a gente volta razoavelmente bastante no tempo pra década de 40. Pra falar do time histórico do Manchester United, que ficou conhecido como Busby Babes. Tudo começa na temporada 45, 46, quando chega pra treinar a equipe com camarada chamado Matt Busby. E só de ouvir o nome, você já deve ter entendido o porquê do apelido do time ser Busby Babes, né? Nessa época, a Segunda Guerra Mundial tinha recém terminado. E o estádio do Manchester United, o Old Trafford, tinha sido bombardeado, né? Tava em péssimas condições, passando por reconstruções. E os Red Devils jogavam, então, provisoriamente em Main Road. E nesse contexto, os torcedores estavam ali empolgados em voltar a presenciar o futebol na sua forma mais plena, né? Tavam sedentos ali pra ver os seus times jogarem. E coube ao Busby, né? O técnico da equipe, montar um time que pudesse ser competitivo com o toque especial dele. Que era uma confiança absurda, muito além do normal, em jogadores muito jovens. Pra ele, nunca foi problema nenhum dar chance no time principal colocar pra jogar os jovens ali de 17, 18, 19 anos. E com essa filosofia, então, o Matt Busby acabou montando uma grande equipe do Manchester United, que foi, talvez, responsável por ser o primeiro grande momento do clube na história, né? Na temporada 47-48, vem o primeiro título desses caras. Quando eles vencem o Blackpool na final da Copa da Inglaterra. De virada, né? Pra um público de 100 mil pessoas, lá no Wembley. Na temporada 49-50, o Manchester United volta a poder jogar no Old Trafford, né? E é nessa temporada que a gente vê aí o surgimento de outros jovens que consolidariam essa filosofia do Matt Busby de apostar muito na molecada. Jack Blanchflower e Roger Byrne. E justamente por apostar nesses jovens, a imprensa, já nessa época, começava a chamar o time de Busby Babes. Que era, literalmente, na tradução, era tipo bebês ou crianças, moleques garotada do Busby, né? Nessa mesma temporada, então, o Busby tira o Manchester United da fila, sendo campeão do Inglesão, numa campanha com 95 gols marcados, dos quais 30 foram de um atacante que ficou muito marcado nessa época, chamado Jack Rowley. Esse camarada é apenas um dos quatro jogadores da história do clube que marcaram mais de 200 gols com a camisa vermelha. E conforme os anos iam avançando, o Busby continuava dando chance para os jovens, né? Um deles, por exemplo, era o Duncan Edwards, um cara ofensivo, que era considerado muito bom na época, muito promissor. E na temporada 55-56, o Manchester United volta a ser campeão inglês com 11 pontos de distância para o vice-líder, né? Um título incontestável. Com esse título, eles classificaram para a recém-criada Champions League, que na época chamava a Copa dos Campeões da Europa, né? E logo na primeira participação, os Busby Babes fizeram história, passando pelo Underlast, no mata-mata, incluindo um jogo em que eles meteram 10x0 nos belgas, eliminando Bilbao e Borussia Dortmund para chegar nas semifinais. Só que a gente sabe bem que naquele começo, né, de Champions lá, quem dominava tudo era o Real Madrid. E o Manchester United bateu de frente com eles, o Real de Di Stefano. Então acabou o sonho do título ali, né? Só que nessa mesma temporada, eles emplacam mais uma vez um título do Inglesão, de novo com folga na tabela. Foi a temporada de estouro de um jovem chamado Bobby Charlton, que hoje você deve conhecer como Sir Bobby Charlton. Um cara que se tornou um dos grandes jogadores do futebol mundial e certamente uma das maiores lendas da história do United. O problema de se contar a história dos Busby Babes é que Matt Busby treinou o Manchester United por 25 anos. Nesse período, dezenas ou até centenas de jogadores passaram pelas mãos dele. E a equipe foi mudando bastante, né? No total, ele acabou conseguindo 13 títulos com os Red Devils, incluindo 5 títulos ingleses e a conquista da Europa em 1968. Mas a equipe mais associada com o termo Busby Babes era o time que estava jogando em 1958, repleto de jovens talentosos que acabaram sofrendo um acidente aéreo. Foi na famosa tragédia de Munique, né? Onde o avião estava tentando fazer uma decolagem, teve um problema ali, acabou se acidentando e morreram 23 pessoas que estavam a bordo, incluindo 8 jogadores dos Red Devils. O clube demoraria anos para se reconstruir e conseguir superar de alguma maneira aquela tragédia. O Matt Busby, que sobreviveu à tragédia de avião, conseguiu então fazer uma reconstrução da equipe, numa verdadeira história de superação e bem bonita, bem emocionante, e acaba conseguindo ser campeão europeu em 1968. Esse time icônico, batizado de Busby Babes, é reconhecido por muitos como um dos grandes da história do Manchester United, se não o mais importante, capaz de catapultar e mudar o patamar do clube naquela época, num caminho que viria a tornar os caras os gigantes que são hoje. E a gente segue no futebol inglês, então, para falar de um outro esquadrão que marcou a história e ganhou um apelido, aliás, um apelido bastante imponente, né? The Invincibles, ou no bom português, os Invencíveis, né? Um time que se destaca dos outros aqui da lista, porque ele não durou por muito tempo, ele é reconhecido por apenas uma grande temporada. É um momento singular e mágico da história do Arsenal, na temporada 2003, 2004. A era Arsene Wenger no clube já vinha a todo vapor, com alguns títulos conquistados e um elenco cheio de caras talentosos, né? Tô falando de Ashley Cole, o Saul Campbell, o Gilberto Silva, Vieira, Pires, Bergkamp e o craque Thierry Henry. Os destaques dessa temporada magnífica foram o próprio Bergkamp, né? Um holandês que esbanjava a classe. E o francês Henry, um dos melhores jogadores do mundo naquela época, era o matador, né? Inclusive, terminou o campeonato inglês como artilheiro com 30 gols marcados. E o apelido de Os Invencíveis é auto-explicativo. Se refere àquela Premier League, onde os Gunners foram campeões sem perder um mísero joguinho. Foram 26 vitórias e 12 empates na competição, com 90 pontos conquistados, 11 a mais do que o vice-líder Chelsea, tendo o melhor ataque e a melhor defesa. E considerando o campeonato inglês mais moderno com 38 rodadas, até hoje o time do Arsenal é o único na história a ter conseguido um título invicto. E se um time não perde nenhum jogo, você pensa que ele era, de repente, muito defensivo, né? Que não tomava tanto gol. Mas não era o caso. O time do Wenger jogava futebol bonito pra frente. Uma característica do treinador Arsene Wenger, né? E como reconhecimento desse feito marcante na história do futebol inglês, eles receberam lá um troféu que até hoje só o Arsenal tem, né? Que é um troféu da Premier League totalmente dourado. Lindo, único e histórico, né? Curiosamente, a gente tem vários vídeos aqui já no Euro falando sobre apelidos de times, clubes e tal. Só que dessa vez a gente pegou um ângulo diferente, né? E realmente explicou sobre as equipes, as conquistas. E das outras vezes a gente falou mais, assim, sobre por que daquele apelido, saca? Tem outros vídeos de apelidos, né? Caso você queira saber. E a gente também pode fazer mais no futuro. Porque, por exemplo, tem as seleções, né? Tem a Dinamáquina, a Laranja Mecânica. Dá pra fazer vídeo também. Se você curtiu isso aqui, considere apoiar o nosso trabalho deixando o like no vídeo, beleza? Isso ajuda muito na divulgação pra mais gente. A gente se vê no próximo, então. Um grande abraço. Falou! Quem der like no vídeo, entra pra equipe do canal. Os Eurobabies.